E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu o pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para produzir um estudo sobre a flexibilização do uso de máscaras conforme o avanço da vacinação no país. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. Quando o presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em pesquisas em relação à forma. Tanto que estamos fazendo pesquisas na área das vacinas, transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, enfim, para trazer um cenário mais favorável para a população brasileira.